Flávio, ele pergunta Chico, canais estão falando Da baixa de preço da Saara Daqui a uns meses podemos ver uma baixa considerável No preço dessa moto E se sim, pode impactar nos preços Das concessionárias mais baixa Mais baixa, eu não entendi essa última pergunta De concessionárias mais baixas Não entendi, tá Flávio Essa última pergunta Mas não, não acredito nisso não, tá Flávio A Honda, ela não vai Baixar preço pra poder concorrer Com as outras motos, ela não tá nem aí Talvez pontualmente Algumas cidades, ela possa fazer algum tipo De promoção, mas ela ainda não liga Ela não precisa se incomodar Ainda Ele tá falando que é cilindrada mais baixa Obrigado Flávio Mas não cara, não acredito nisso não Até porque a gente vai ter Um momento aí Nós estamos vivendo um momento De instabilidade política Externa De instabilidade do dólar Vamos olhar o dólar Quanto é que fechou Hoje Vamos ver quanto é que fechou o dólar Olha, o dólar Ele teve um rali Bem complicado Esse E vocês vão entender Por que que eu tô falando de dólar O dólar Ele fechou hoje A R$ 5,20 Tá E olha Olha só Vamos ver o rali aqui E aí chegou Sexta-feira Sexta-feira passada Ou seja Uma semana atrás O dólar A R$ 5,12 Já preocupante Não é bom pra ninguém Daqui do Brasil Inclusive Eu que ganho em dólar Isso não é bom pra mim Porque isso afasta os anunciantes Daqui da plataforma E os anunciantes Quando eles veem o dólar Muito alto Eles param as campanhas E eu perco dinheiro Então todos os youtubers Você que pensa aí Ah, pra youtuber É bom ganhar em dólar O dólar estourou Ele ganhou Não é bom não Porque a publicidade sai E as empresas são brasileiras Elas pagam em dólar E o real é desvalorizado Vocês entendem? Então não coloquem isso na cabeça não O dólar alto no Brasil Não é bom para ninguém Quer dizer, minto É bom pra quem exporta Pro agro Entendeu? Só Vai pro brasileiro normal Eu, você Não é bom Então tá aqui O agro vai ficar feliz Porque vai poder comprar Dodge Ram Ó, imagine Os caras com micropenia aguda Comprando Dodge Ram Tá aqui 5 e 12 E eu não tenho inveja não Não preciso de Dodge Ram pra nada 5 e 12 Aí veio Caiu Aí começou a semana Olha só A semana Tá vendo? Ó Buf Chegou aqui Quando chegou aqui no pico Terça-feira 5 e 29 Que a maioria da mídia Diz que era 5 e 26 Mas botaram aqui 5 e 29 E aí ó, 23 caindo 24 e 20 Hoje Tá? Caiu pra 5 e 20 Essa é a situação O dólar aumentando desde o dia 20 de março Olha, oscilando Teve uma queda No dia 23 de março No dia 23 de março Mas vocês só percebem Ó, ó Só crescendo Mantendo ainda nos 5 Ó, não caiu dos 5 Ou seja Praticamente Todo mês de abril Todo mês de abril Todo Isso é muito preocupante, gente Todo mês de abril Se mantendo Acima dos 5 reais Isso quer dizer o quê? Aí vem a minha tese Quer dizer que as motos Elas não tem como baixar preço As montadoras não vão baixar preço Elas podem até trabalhar A margem de lucro A gordura Pra poder vender Algumas motos Que já foram fabricadas E que estão Em tese Em estoque Mas motos Geralmente Hoje Honda e Yamaha Estão fazendo sob demanda E aí o que acontece Como você vê Que todo mês de abril A gente tá agora No dia 20 praticamente Faltam Pouco Mais de 10 dias 10 dias hoje Pra terminar É Faltam 10 dias Pra terminar o mês Vocês acham Que a situação do dólar Vai cair? Vai passar um mês Por 5 reais Um mês inteiro A 5 reais Então qual é o planejamento Das montadoras Observando que o dólar Está em 5 reais Eles vão planejar Um dólar Como se tivesse 6 Como se tivesse até 6,30 Um real a mais Eles vão fazer Um planejamento De mais 90 dias a frente Então não existe Essa perspectiva De cair preço Não tem essa perspectiva Eu não vou colocar Pra vocês Uma ilusão Dizendo Vai cair preço Galera Estou fazendo Uma Uma especulação Aqui De mercado E os mercados Eles são Imprevisíveis Não tem como Chegar e dizer O dólar vai cair No mês que vem Porque Israel vai fazer As pazes Lá com o Irã E o parril do petróleo Vai baixar também E os Estados Unidos Vão ficar de boa Com a China E a Ucrânia E a Rússia Vão parar Com as tretas lá E a Bolsa Do Brasil Vai subir Bem pra caramba E os dólares Vão voltar pra cá Porque a taxa de juros Norte-americana Vai cair Não Não tem essa previsão Taxa de juros Norte-americana Não vai cair Isso impacta Nos dólares Que saem do Brasil Quanto mais dólares Saem do Brasil Mais o real Desvaloriza E o dólar Fica mais caro E o que As nossas motos São compradas Em que São fabricadas Com que Os componentes São feitos Onde Lá fora As motos São compradas E vendidas Em dólar Todas as motos É tudo dolarizado Não acreditem Quando vocês acham Vocês pensam Que a moto Em real Não é É dolarizada Então todas as montadoras Todas Sem exceção Elas calculam Com 90 180 dias De previsão Do dólar Eles não vão absorver Lucro Desculpa Prejuízo Absorver lucro É o que eles mais fazem Eles não vão absorver Prejuízo De forma alguma Então eles vão planejar 90 dias Qual a previsão 90 dias Se a gente tem Aqui Um mês Ou seja 30 dias De dólar 5 reais Como para as montanhas Amiguinhos É disso aqui Uma previsão Para mais 90 dias Da manutenção Disso aqui 5 reais Então não tem como Baixar Gente Ah tio Chico Mas eu vi aqui Que na Na concessionária Honda Aqui da minha cidade Do meu bairro Baixou Beleza Você pode ter Visto uma situação Pontual De alguma moto De desistência Ou alguma moto Que estava Que estava no estoque Lá perdida E eles quiseram Queimar o estoque Para não se prejudicar Para não perder A venda Mas As motos Que vão ser Fabricadas Sendo que Honda e Yamaha Eles fazem Todo tipo de produção Sob demanda O que é sobre demanda Tio Chico Eu vou lá Compro a moto Geralmente essas empresas Só vendendo consórcio Para os trouxas E eles mandam Fabricar a moto A moto não está pronta Lá na fábrica Esperando o cabocinho Não Ele vai lá O trouxa Assina com a gotinha De sangue Lá no contrato Do consórcio Porque é a gota De sangue Para o demônio E aí o demônio Vai lá e fala A Honda pode Andar a fazer Essa moto Nossa Aí o povo da Honda Fala assim É isso aí pessoal Aí os trabalhadores Coitados Vão lá Começar a minerar a moto Pois é Aí a moto está sendo construída Aí quando Vai para lá Com a gotinha Do demônio A moto Chega lá Na sua mão Três meses depois Dois meses depois Entendeu amiguinho E se você for contemplado No consórcio E é isso É tudo sob demanda Você pediu lá Assinou a gotinha Do demônio Lá na Honda Na Yamaha A Yamaha ainda tem moto Que você compra Você vai na concessionária Você consegue comprar A vista Mas a Honda não A Honda você pode Na concessionária Vai lá amanhã Se você quiser Amanhã Sábado Vai lá Pergunta assim Eu quero comprar uma XR agora Tô com esse saco aqui De dinheiro O cara vai dizer Faz consórcio Me dá a gotinha Vai dizer assim Entendeu Então não amiguinho Não se iluda Não cai nessas conversas Molha aí De criador de conteúdo Que quer levar você Na garganta Dizendo que vai baixar Vai achar o preço de tudo Vai ser o caos Vai cair o preço de tudo A Honda Acabou pra Honda Não vai não A Honda não liga A Honda vendeu Um monte de moto No passado E continua Com mais de 70% Do mercado Ela não liga E ainda não liga Vai ser o preço de tudo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma